. Ora, muito boa tarde meus amigos. Hoje vamos para a terra da fantasia do Sky-Fi. E o filme que eu trago hoje para vocês é nada mais nada menos do que... Judge Dredd. I Am The Law. Isto não é o Dredd de 2012, isto é o primeiro. A Am The Law CD, infelizmente, é toda azul. É daqueles que eu nem gosto de mostrar. Não tenho planta nenhum. Mas comprei isto a mandar vir lá dos States, mas é região livre. Tem legendas em Tuga, mesmo que na caixa não diga nada. Eu descobri no BluHai.com que tinha legendas em Tuga e a mandei vir e risquei. Às vezes diz lá e depois não tem. Já me aconteceu isso mais vezes. E até depois fiquei entalado. Aconteceu-me isso com o Jonah X. Mandei vir lá e depois não tinha. Até foi no Reino Unido. Foi nos Estados Unidos. Mandei vir no Reino Unido e depois chegou cá a casa e não tinha nada. Mas pronto. A nível destas. Só tem o trailer, não tem mais nada. Então vamos lá à história disto. Prepare yourself for non-stop action. Isto aqui é a doer eles todos, é a bombá-los todos. É realizado por este gajo Danny Cannon, Stallone, Armand Assante, é o mal da fita disto. Diane Lane, a miúda do streets of fire. Rob Schneider, o giguaran gigolo, profissional. Johan Chen, Jürgen Proshnow, isto cabral. Entra no The Keep, no torrião a bombá-los todos. E o Max von Sydow que é o juiz-chefe. A música do Alan Silvestre que já nos habituou a coisa boa. E então vamos lá embora. Temos aqui esta linha aqui. Temos então o Judge Dredd. Que toda a gente já sabe quem é. Aqui com uma roupinha da Versace. Que foi o Versace que fez a roupa dele. E o grande Judge Dredd que é o Stallone. É tipo o boss lá da cidade. A bombá-los todos à raio. Um grande da polícia. Que toda a gente teme. Toda a gente tem medo. O gajo quando os apanha logo 50 anos. E mortes imediatas. As armas é que é uma grande pedra. Tem o Law Enforcer. O gajo diz. Como é que é? Double whammy. Double whammy. Que é realmente até com eles. Aquilo tem o DNA dos gajos na arma. Quem agarra naquilo fica a seus braços. Que aquilo é aquilo que a gente já sabe. A moto do Judge Dredd é brutal também neste filme. Além do novo. Mas do novo eu já falei. Este aqui não tinha falado. E então. O que é que acontece? Vai-se descobrir a história toda da origem do Judge Dredd. A Diane Lane também é uma juíza. Andam lá. Os gajos andam a matar os juízes todos na cidade. O Stallone é cruzado por um crime que não cometeu. O Armando dá-se anteiro a mão dele neste filme. Foi criado no mesmo laboratório com ele. E então o que é que ele faz? Andam a matar os juízes todos. Mas com o distintivo do Dredd. Ora o Dredd é que é preso no lugar dele. Dá-te uma prisão lá para a terra amaldiçoada. Let me get em pó. E o grande boi. This is me. A terra amaldiçoada. Os gajos andam todos canibais. E o galo. Go tell it all the malta. O cabrão marrado lá. Vamos dizer à montanha. O carrega. Com o que então temos aqui um cabrão que acredita. No senhor. Estou a mejar com ele primeiro. Mas é um grande filme. Para mim grande bom é este filme. É a guerra de princípio ao fim. É non-stop. E eu acho que... Pronto. Digam o que disserem. É um filme de 95. Eu gostei à brava. E eu gosto muito deste filme do... Ah não tem aqui. Ah tem um extra. Tem. Stallone's Law. The Making of Judge Dredd. Eu estava a dizer que não tinha nada. Olha tem o trailer. Diz aqui neste espacinho aqui em cima. Azul pequenino. Making of. Vá lá. Tem o making of. Não está mal. E às vezes até tem mais extra. Só que aqui não diz. E eu também não vou verificar para ver. A capa é que podia ter sido bem melhor que isto. Podia ser o gajo bem fardado à Judge Dredd. Como está aqui. Ou nas motinhas. Bem. Isto é um grande filme de princípio ao fim. O Judge Dredd aqui neste filme. É assim. Uma roupinha diferente daquela que estamos habituados. Na versão de 2012. É uma pena que não continuem. Que a saga aqui do Judge Dredd. Que eu gosto bastante. Até diz. Tiro duplo. E arma. Tiro duplo. Arrebenta com eles. Mata logo quatro. Ou pequena. É bem má patra. Gosto de boi. Aí tem um robô. Que diz assim. Let's go to war. Tipo um boneco boi da maluco. É bonecos boi da fixe. Garam boi este filme. Garam boi este. Às vezes vejo os dois tipo num fim de semana. Vejo no sábado este. E no domingo vejo o outro. Garam boi. É um grande desafio. E eu recomendo e aconselho que é guerra de princípio ao fim. É o Judge Dredd a fazer aquilo que ele faz melhor. Que é executá-los logo ali. E entra o James Remar logo no inicio. O gajo sai da moto. Mas assim tem um coisinho assim tipo de comunicação. Aí eu me dá mais alíno. E o gajo. I am. Do. You all have. Twenty seconds. Para se entregar. E o James Remarava já. Ei Dredd. It's this. Só que as balas não atingiu o gajo. O gajo sabe controlar a cena bem. Sabe para aquilo que vai e arrebenta com eles. É um grande desafio. E eu claro que recomendo e aconselho. Dredd é Dredd. Está tudo dito. Seja o antigo ou o novo. Marve todos à patroja. O Facebook está lá. Ora de mim. Da turma toda. Nós nos despedimos em alta como sempre. Grande abraço. E até ao próximo programa. Fiquem bem.